Duves-me, sociedade do mal Doutora Guevarlicka, esta hora? Oh, oh, és tu, Perior Nitorinca Hoje não tenho muito tempo É que a minha professora de malvadejo Vem visitar-me E nós sempre tivemos uma relação Muito tensa, sabes? Mas eu exprimo melhor por música Diz no que pensas, mas sempre a essas Nas minhas aulas de malvadejo Foi um tempo engraçado, talvez Mas quem me ensinava também desprezava Mas eu sempre quis ser mares Eu queria um mentor para a minha visão Mas calhou-me um pavor, uma aberração Chegou a minha honra, vai ser hoje sem demora Só assim terei salvação Vou pasmar a professora Eu tenho de ser bom Vou pasmar a professora Isso é do pontão Precisa de a paz para a criança Sou um gênio do mal com dor Eu vou pasmar a professora Pra ser um sucesso Ou serei um falhado Um mal licenciado O olho desta pessoa Que o nome nem soa Porque os meus inventos são maus Vou pasmar a professora Vou pasmar a professora Vou pasmar a professora Vou pasmar a professora Antes que este seja tarde Então, o meu plano é este Podes esperar um bocadinho Eu tenho de pagar as cantoras Ok, é com o Ivan, não é? Aqui está e eu... Sabes, quando eu acabar aqui A gente podia... Ok, ok, o telefono, hein? Acho que tenho uma hipótese Então, este é o famoso deserto não pintado Até hoje Tchau, tchau